Fala galera, Todd na área, tudo bem com vocês? Hoje é dia de mercado da bola, vou te atualizar em relação a Davi Silva, Pianic, vou falar de Edinson Cavani, vou falar muita coisa legal, Liverpool atrás e a Dama Traoré, lembrando que esse mercado da bola é exclusivamente europeu. Vou falar só dos jogadores que podem trocar de clube lá na Europa, galera. Mas antes, eu já tenho que te pedir uma moral, deixa o like no vídeo porque ajuda pra caramba e também aproveita pra se inscrever e faça parte da família Todd e fique sempre antenado nas últimas notícias do futebol. Agora, sem mais enrolações, solta a intro! Bora começar falando de Davi Silva, o meu campista espanhol que tem contrato com o Manchester City somente até o dia 30 de junho desse mês, pode jogar lá no Catar, galera, isso mesmo. Lembrando que seu contrato se encerra agora, mas o Manchester City deve estendê-lo até o final da temporada, que deve ser até agosto, setembro no máximo. Aí sim, ele vai embora e vai procurar um novo clube, ele já falou que não vai renovar e que realmente vai buscar novos ares. Inclusive, o espanhol já vinha negociando com alguns clubes da MLS e até o Inter Miami, que é o time de David Beckham. Mas segundo o jornal Esporte, o Aldo Raio, do Catar, está pronto para convencer o jogador espanhol a vir jogar por lá. A publicação afirma que integrantes da diretoria Catari afirmaram que já prepara uma proposta salarial absurda e que ele não será capaz de dizer não. E ela deve ser apresentada nas próximas semanas. Davi Silva é um jogador que eu sempre gostei, sempre admirei o futebol dele e, sinceramente, eu não gostaria nem que ele fosse para o MLS e nem para o Catar. Na minha opinião, ele ainda tem futebol para jogar. Podia até votar para o Valencia. O Valencia é um time que também está interessado no jogador, não apresentou nenhuma oferta, mas tem interesse em repatriar sim Davi Silva. Você, o que tu acha? Será que se ele receber uma proposta absurdamente salarial lá do Catar, o dinheiro vai falar mais alto e ele vai jogar lá? O que vocês acham, hein? Seria melhor MLS, Catar ou então ele continuar na Europa? Na minha opinião, o meu campista de 34 anos ainda tem futebol para jogar sim em alguma grande equipe da Europa. Agora vamos falar de Pjanic. O bósnio da Juventus parece que rejeitou propostas do Chelsea e também do Paris Saint-Germain, galera. Isso mesmo, o jornal Tutosport afirma que ele falou não a essas duas ofertas. Isso tudo porque ele tem o desejo de jogar no Barcelona caso ele vá embora da Juventus. O grande problema da negociação com o Barcelona é que a Juventus só aceita Arthur numa troca. O brasileiro mostra que deseja continuar no Camp Nou e dificulta a sua saída. Então, para o Barcelona contratar Pjanic, terá que desembolsar um valor à vista? E as conversas com a Juventus continuam em busca de um acordo? O que vocês acham aí do interesse do Barcelona em contratar Pjanic? Já teria, inclusive, um acordo com o meio campista bósnio. Sinceramente, eu não vejo necessidade na contratação do jogador. Barcelona já está recheado de meio campista. Eu acho que tem outros setores aí que podia investir o dinheiro como, por exemplo, na Saga, né? Mas é a minha opinião. O que tu acha? O Tuto Sport também afirmou que caso o Barcelona compre Pjanic, a velha senhora usaria esse dinheiro para ir atrás de Roussena Huar, joia do Lyon. O jovem de apenas 22 anos é um dos destaques da equipe na temporada e vem chamando a atenção também do Manchester City, Real Madrid e Paris Saint-Germain, que, inclusive, já fizeram uma sondagem pelo jogador antes da pandemia. A publicação informa que quem quiser tirá-lo do Lyon terá de pagar 50 milhões de euros. E a Jinsson Cavani, que já tem uma proposta aí da Internacional há algumas semanas, não tem interesse nenhum em fechar acordo com o time italiano. Pelo menos, é o que afirmou o jornal Tuto Sport. A publicação diz que o uruguaio recusou a investida e fechou as portas para o clube italiano, pelo menos por enquanto. O interesse do jogador continua sendo jogar no Atlético de Madrid e ele já vem conversando com o time colchoneiro faz algum tempo. Apesar de um acordo ainda estar muito longe, Cavani não tem pressa nenhuma para definir o seu futuro. Cavani é outro que tem uma situação parecida com a de Davi Silva. O contrato dele se encerra com Paris Saint-Germain no dia 30 de junho desse mês, mas obviamente o time francês deve estendê-lo até o fim da temporada, até agosto, setembro no máximo. Aí sim, ele vai para um novo time. O empresário do jogador falou que ele tem propostas da China, MLS e de outros times da Europa. E o único lugar que ele fala não vou de jeito nenhum, nem que me pague muito e não pense jogar nenhum dia da minha vida lá, é a China. Pelo menos, é o que o empresário dele está afirmando, tá galera? A MLS, ele considera, mas Cavani acredita que ainda tem futebol para jogar na Europa e prefere fechar com o Atlético de Madrid. A recusa para a Internacional é momentaneamente, é por enquanto. Nada impede o jogador daqui a algumas semanas mudar de ideia e falar, ó, mudei de ideia, não fechei com o Atlético de Madrid, então sim, eu aceito a oferta de vocês. Vamos ver o que vai dar. E parece que o presidente do Brescia resolveu abaixar o valor pedido por Sandro Tonali, já que a Gazeta do All Sport informou que o clube estabeleceu o valor de 50 milhões de euros para vender o jogador que é chamado de Novo Pirlo pela imprensa europeia. Paris Saint-Germain, Barcelona, Juventus e Internacional estão interessados no meia e já fizeram uma sondagem. Máximo Celino, presidente do Brescia, já revelou em entrevista que o principal desejo do jogador é continuar jogando na Itália e gostaria de atuar pela Internacional ou então pela Juventus. O presidente também afirmou na entrevista que o Nápoles já ofereceu 40 milhões de euros e que a Fiorentina vai apresentar uma oferta, mas encerrou falando que o destino de Tonali já está bem selado. Para quem não lembra, o Máximo Celino falou aí na semana passada que o Barcelona, antes da pandemia, teria oferecido 65 milhões de euros e mais dois jogadores avaliados em 7 milhões e meio de euros cada um. Ou seja, um total de 80. E ele falou não à equipe do Barcelona. Agora ele está aceitando abaixar essa oferta para 50 milhões. O que ficou bem curioso e misterioso foi esse final de entrevista, né? Ele falando O destino de Sandro Tonali já está bem selado. Então vamos ver, né? Segundo a imprensa italiana, a Internacional já está em conversa bastante avançada para contratar um meio campista e eu acredito que lá ele cairia como uma luva. Vamos ver o que vai acontecer. E a Adrian Rabiot não deve continuar na Juventus na próxima temporada? Ainda mais após aquele episódio dele ter se recusado a voltar para a Itália para não abaixar o seu salário? Com isso, o jornal The Sun publica que vários times já se interessam pelo meia, mas o destino dele deve ser o Everton da Inglaterra, já que no time de Carlo Ancelotti, o jogador acredita que terá mais espaço. Outro que também pode parar no Everton é Thiago Silva, que fica livre no mercado após o dia 30 desse mês. Mas o Paris Saint-Germain já conversa para estender o seu vínculo até o fim da temporada. Com isso, o técnico Carlo Ancelotti, que é grande admirador do futebol do brasileiro, tenta convencer o Everton a investir no alto salário do jogador, apesar dele já estar com 35 anos. Outro também interessado no Thiago Silva é o Fluminense, mas o jogador já falou que quer continuar na Europa, pelo menos até a Copa do Mundo de 2022, lá no Catar. Então, ele vai buscar outro time, já que não deve continuar no Paris Saint-Germain. Vamos ver quem vai estar disposto a pagar o altíssimo salário do Thiago Silva. Você gostaria de ver ele jogando lá no Everton, junto com o Richarlison? O que você acha? E Mitch Batuay deve ser negociado pelo Chelsea na próxima janela. Diante da provável chegada de Timo Werner, o clube já colocou o Belga à venda e pretende receber 40 milhões de euros por ele. O jornal Sunday Express da Inglaterra informa que o West Ham aparece como favorito para contratar o atacante. Após levar o chapéu do Chelsea por Timo Werner, que segundo a imprensa inglesa, já teria aceito uma proposta dos Blues, o Liverpool agora volta a sua carga para a Dama Traoré, que vem se destacando muito pela equipe do Wolverhampton. Jurgen Klopp nunca escondeu a admiração que tem pelo atacante e fala que ele chegaria perfeitamente para compor o elenco e acredita que o jogador é uma peça necessária para o planejamento da próxima temporada. Wolverhampton, dono do seu passe, não está disposto a negociá-lo facilmente, ainda mais porque também pode perder o mexicano Raul Jiménez. Rubem Neves pode trocar de clube lá na Inglaterra? Segundo o jornal Le 10 Sport, o Tottenham estaria interessado no português e deve apresentar uma oferta ao time do Wolves nas próximas semanas. A publicação afirma que, caso perca Rubem Neves, o Wolverhampton considera Idrissa Gueye do Paris Saint-Germain como nome ideal de peça de reposição. O Barcelona já deu aval para que Internacional negocie diretamente com o Junior Firpo a sua transferência. O jornal Sport publica que apesar do jogador manifestar desejo de continuar no Camp Nou, os Nerazzurri acreditam que serão capazes de convencer o jogador a vir jogar na Itália, ainda mais que lá ele teria mais oportunidades. Lembrando que o Junior Firpo pode até ser incluído na troca por Lautaro Martínez. E o Manchester United está tentando atravessar o acordo entre Real Madrid e Ajax por Donny van den Beek. Segundo a imprensa inglesa, os dois times já têm um acordo na casa dos 55 milhões de euros para a negociação do jogador na próxima janela. Mas vale lembrar que esse acordo é verbal e não tem nada assinado. Com isso, o jornal holandês Telegraph publicou ontem que o United apresentou uma oferta oficial pelo jogador, cujo valor ainda não foi divulgado. Os Red Devils esperam contar com um bom relacionamento com o diretor-geral Van der Sar para fechar o negócio o quanto antes. A publicação afirma que mesmo com o acordo, o Real só estaria disposto a finalizar a transferência após o aval de Zidane e mais para o fim da janela. Apesar do Zidane já ter ligado para o Donny van den Beek, apesar do Real já ter um acordo com o Ajax pelo jogador, ainda tudo é verbal. Zidane não falou sim, pode comprar, traz ele logo. Está naquela enrolação que a gente sabe que o Real gosta, né? O Florentino Pérez adora uma enrolação numa negociação. Fica conversando, tentando abaixar o valor, enrolando, enrolando, enrolando e vamos ver o que vai dar no final, galera. Segundo a imprensa espanhola, por conta do Covid-19, a crise financeira, os problemas financeiros que chegaram nos times, o Real esperaria até mais para o fim da janela para realmente fechar o acordo com o Donny van den Beek. E o Ajax não estaria disposto a esperar tanto tempo. O desejo da equipe holandesa é negociar o jogador o quanto antes, principalmente porque já falou que vai liberar ele para procurar um novo clube, para ele ter uma evolução na sua carreira, né? É o que ele busca e o Ajax falou que não vai dizer não a isso para ele, né? Já que o Donny van den Beek já fez história no clube, é um jogador que o Ajax gosta bastante e quer ver ele se desenvolver cada vez mais lá na Europa. Então, a ideia do Ajax é negociar o quanto antes, pegar essa grana para poder fazer um planejamento de mercado, trazer uma peça de reposição, quem sabe até contratar alguma outra grande joia com uma verbinha que sobre e tudo mais. Vamos ver o que vai dar. Você prefere Van den Beek no United ou então Van den Beek lá no Real Madrid? Coloque nos comentários. Bom, galera, esse daqui foi o Mercado da Bola. Eu espero que vocês tenham gostado. Comentem sobre tudo, bora bater um papo, ter uma discussão sadia. E lembrando a vocês que eu tenho um canal secundário, não tem nada a ver com futebol. Lá está cheio de vídeo divertido que você vai dar muita risada e eu já te convido a conhecer lá. Se você não curtir, beleza, tranquilo. Agora se curtir, se inscreva e faça parte daquela família também. Bora fortalecer aquele outro canal. Tamo junto, galera. Valeu, até o próximo vídeo. Falou!